Ele tá olhando pra ali, minha gente. Tá fissurado. O que foi, mamãe? O que foi, brabinho? O que foi? Ai, que delícia, meu tio. Que delícia, mamãe. Você tá vendo sua mamãe, é? Você tá me ouvindo, meu amor? Que coisa mais linda da mamãe. Como você é um príncipe, meu amor. Que lindo, meu Deus. Mamãe não aguenta. Mamãe não aguenta essa gostosura.